Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar uma ração que tem vindo com larva. Eu comprei mais de uma vez e constatei que tinha larva na ração. Recebi também inúmeras mensagens de pessoas que compraram essa ração me dizendo professor, comprei essa ração e veio com larva, tive que trocar. Até alguns lojistas me confessaram que eles estão tendo esses casos de vender a ração e o pessoal chegar e dizer, ó, essa ração tá com larva. O objetivo aqui não é prejudicar a empresa, mas sim dar até um alerta a você consumidor pra ficar atento e a empresa pra poder solucionar esse problema. É uma crítica construtiva pra ela avaliar, saber o que tá acontecendo e poder solucionar esse problema. Nesse vídeo eu vou te falar qual a ração, vou te mostrar o lote, vou te mostrar a ração com uma larva, vou te mostrar tudo sobre o que tá acontecendo. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que dá ração pro seu cachorro. Deixa aquele like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem cada vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de... A primeira ração superprêmio do Brasil a ter corante sintético. Olha esse vídeo. Quando eu vi eu não acreditei. Mas professor, corante sintético é o mesmo do natural? Família, se é sintético é porque não é natural. Ele sofre processo sulfito amônio e tem muita química. Mas por uma questão de nomenclatura do mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele mudou a nomenclatura. Olhe esse vídeo porque ele vai te esclarecer muita coisa. Então professor, fala logo qual é essa ração que vem com larva. Primeiro eu vou te mostrar ela. Olha... Obrigado. Dá uma olhada no lote. Olha... E agora eu vou te mostrar a ração. Dá uma olhadinha. Olha... E agora eu vou te mostrar a ração. E agora eu vou te mostrar a ração. Então família, como tu pode perceber, é a ração Primus Gold. Essa ração tem tido muita queixa. Eu mesmo já comprei. Verifiquei que estava com larva. Então fica esse alerta a você, consumidor, quando for adquirir os produtos da Primo Gold, a ração Primo Gold, para verificar se ela não tem larva. Para a empresa, como um alerta, uma crítica construtiva. Será que não está tendo algum erro, algum problema? Para tantos casos de pessoas reclamando que essa ração está com larva. E também vou deixar aqui um e-mail, se caso a empresa quiser se manifestar. É importante tu compartilhar esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa aquele like e te inscreve e ativa o sininho. Tem cada vídeo novo de ração chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.